Fala Flanáticos, saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. Por que que muita gente não quer o estádio do Flamengo? E vou falar sobre uma hegemonia duradoura do Mengão. Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, convido você a se inscrever aqui embaixo. Em letras vermelhas você encontra inscrever-se. Clique aí, ative o sininho das notificações, deixa muitos likes para este vídeo que é importante demais aqui na divulgação do nosso trabalho. E deixa também o seu comentário que é muito importante. Nos especializamos na questão do estádio do Flamengo e esse assunto tem sido muito abordado ultimamente. E se você quiser maratonar assistindo todos os vídeos, aqui temos uma playlist com mais de 60 vídeos sobre esse assunto. Tenho certeza que você vai curtir bastante. Galera, por que hoje o assunto, o estádio do Flamengo, se tornou um terror e muita dor de cabeça para muita gente? Porque essas pessoas sabem, eles sabem, senão não falariam, que se o Flamengo constrói a sua casa, se tornará ainda mais hegemônico. Uma coisa está atrelada à outra. O Flamengo hoje joga num estádio que não pode passar de 68 mil pessoas. E eu falo do Maracanã, um estádio mítico, um estádio charmoso, um estádio conhecido mundialmente, mas que nunca foi casa do Flamengo de verdade. E nunca será. E o Flamengo só tem mais prejuízos atuando no estádio do que tendo a sua própria casa. O Flamengo construindo a sua arena, para chamar de minha casa, vai tornar o clube ainda mais poderoso financeiramente, com receitas triplicadas praticamente. E com essa envergadura de formato de estádio que o Flamengo pretende construir, irá transformar o Flamengo numa máquina, não somente tecnicamente, esportivamente, como também financeiramente. Será aquilo que o Bruno Henrique fala sempre, né? O Flamengo se tornará realmente um clube em outro patamar no futebol brasileiro. Por isso que nós vemos constantemente rivais dizendo que o Flamengo não tem que construir. Outros rivais, inclusive, que têm canais no YouTube dizendo que se o Flamengo constrói a sua casa, não vai ter para ninguém. Muitos jornalistas, bairristas, que muitas vezes trabalham em emissoras e que estão ali e muitas vezes escondidos por trás de uma máscara ou de uma capa de jornalista, mas que na realidade são torcedores rivais que fazem campanha contra o Flamengo de construir a sua casa e a sua arena. Mas galera, na realidade eu trouxe já um vídeo recentemente mostrando os números. Como que o Flamengo pode pular e dar um salto, um salto enorme na sua história com a questão do estádio? Porque nós sabemos que o Flamengo não vai construir apenas um estádio qualquer. Não será apenas mais um Maracanã, mas será uma cidade. E essa cidade vai trazer não somente revitalização e melhorias para o Rio de Janeiro, como para o torcedor do Flamengo. Porque a ideia da diretoria do Flamengo é construir um estádio. Por quê? E muita gente às vezes acha que o Flamengo quer construir um estádio para 100 mil, 110 mil pessoas. Para querer ser melhor, arrogância, né? E não há arrogância nenhuma em você querer dar ao seu torcedor a possibilidade de poder ir com a sua família e acompanhar um jogo do Flamengo. A gente sabe que os altos custos dos ingressos hoje para partidas oficiais e competições, e principalmente em etapas mais agudas e importantes de competições internacionais, os ingressos são muito caros. Então a ideia do Flamengo em construir uma arena de 100 mil, 110 mil pessoas, é exatamente para dar possibilidade às pessoas de poder aquisitivo menor e que não têm condições de ir a um estádio hoje assistir, porque os ingressos são muito caros. O Flamengo vai construir uma arena para 100 mil, 110 mil pessoas, para poder ter setores populares voltados para a classe C, D e E. E está muito certo o Flamengo em fazer isso. O Flamengo não pode ser um clube para poucos. Não pode ser um clube para alguns que têm condições de ir ao estádio. A gente sabe que a economia no país, ela vem cada vez mais beneficiando as pessoas que têm condições financeiras e aqueles que não têm. E muitas vezes deixam de comer para ter uma camisa do Flamengo. Tudo é superfaturado, tudo hoje é muito caro. Então o Flamengo, pensando no seu torcedor, quer construir uma arena para 100 mil, 110 mil pessoas, para poder todo mundo, naquele engraçamento, naquela confraternização, poder estar junto. Acompanhar o Flamengo no seu estádio vai ser uma celebração. E é isso que o Flamengo pretende fazer. Então quando muita gente vem reclamar, é porque sabe que além do Flamengo poder arrecadar ainda mais, vai poder beneficiar pessoas que muitas vezes não têm condições. Está olhando para o povo, isso é muito importante, olhando para o seu povo, para o povo que realmente compra, gasta com o Flamengo, consome o Flamengo. E não pode ser direito de apenas alguns. Você entendeu? Não podemos cercear esse direito do povo de poder acompanhar o seu clube. Então, essa é a ideia do Flamengo. E não é só construir um estádio. Quando o Flamengo veio a público, e a gente já trouxe, inclusive, aqui o Pedro Paulo, numa entrevista muito legal e muito esclarecedora, a gente pretende trazer ele aqui em breve de novo, falando sobre a cidade do Flamengo, que a ideia do Landim, de toda a cúpula do Flamengo, não é só ter um estádio, mas era um estádio com um grande estacionamento, com um hotel, até para os torcedores que vêm de fora poder vir visitar e acompanhar os jogos e poder ficar no hotel do Flamengo. Quem não vai querer ir num parque temático, num restaurante, ir numa agência bancária ali mesmo, deixar o seu carro no estacionamento, saber que vai ficar bem guardado e bem cuidado, com segurança. Entrar e visitar, por exemplo, um museu, uma loja oficial do Flamengo, comprando suvenins, comprando uma camisa, um boné, um cachecol do Flamengo e poder entrar no estádio e acompanhar, sentar para almoçar com a sua família numa visão panorâmica do gramado e você poder estar ali e depois sentar para assistir o seu jogo com tudo o que há de mais moderno, com tudo o que há de mais tecnológico num estádio de futebol. E o Flamengo pretende construir exatamente isso. Além de eventos, shows, espetáculos, palestras, porque terão áreas voltadas para isso, o estádio será completamente autossustentável e multifuncional. Então o Flamengo pretende construir, de fato, uma cidade. A cidade rubro-negra, a cidade do Flamengo. E isso tem sido o terror de muita gente que não quer que isso aconteça, porque não quer que o Flamengo atinja esse patamar. A hegemonia do Flamengo é uma realidade. Está prestes a acontecer. Futebolisticamente a gente já tem visto isso, mas financeiramente, estruturalmente, é isso que o Flamengo quer. Por que o Flamengo pretende melhorar ainda mais uma estrutura que já é muito boa, que eu estou falando do Ninho Durubu, do CT do Flamengo, do CT Jorge Lau. O Flamengo vai construir um mini estádio também ali para as categorias de base, para jogos do futebol feminino do Flamengo, com gramado sintético, mais campos a serem entregues. O Flamengo quer, além da sua estrutura, não dever para ninguém, nem fora do Brasil. E o Flamengo está muito certo em oferecer aos seus profissionais, aos seus jogadores, à sua comissão técnica, e todos que ali trabalham, maiores condições para não dever nada a nenhum clube europeu ou a nenhum clube de fora. Então, por isso, que muita gente, e eu mesmo, vivo pregando aqui e falando sobre a questão do estádio. O estádio do Flamengo será a cereja do bolo para essa hegemonia. Faz parte, está atrelado a isso. Então, a diretoria do Flamengo quer deixar como um grande legado essa diretoria antes de se encerrar a sua passagem pelo Flamengo, muito bem encaminhada à construção da sua casa, da sua arena e do seu estádio. Porque eu tenho certeza absoluta que o estádio do Flamengo hoje virou plataforma, mas não plataforma política para alguns virem, prometerem e não cumprirem, mas plataforma de realização de um grande sonho que é transformar esse clube no clube mais poderoso das Américas. E é isso que o Flamengo pretende fazer, um dos mais poderosos do mundo, porque não vai dever nada a ninguém. Então, torcida do Flamengo, nação rubro-negra, isso não é apenas um sonho. Estamos prestes a vivenciarmos esse sonho. É um sonho que já faz parte do imaginário do torcedor do Flamengo há muitos anos e que vai se tornar uma realidade em breve. E você pode ter certeza que nós vamos até o fim, até o último bloco instalado, até a última cadeira da arquibancada, até a última grama do gramado. Nós vamos até o fim dessa construção e vamos estar junto com você nessa grande campanha para que o Flamengo tenha a sua casa. Você pode contar comigo porque eu sou o maior defensor de que o Flamengo tenha a sua arena, tenha o seu estádio. Então é isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer continuar recebendo esse tipo de informação, se inscreva aqui embaixo, não paga nada, está escrito inscrever-se, clique aí, ativa o sininho das notificações, deixa muitos likes, ajuda demais na divulgação do nosso trabalho e deixa também o seu comentário que é muito importante aqui para o nosso canal. Ok? Nós temos um segundo canal de React chamado FFC React no link fixado e também na descrição você pode ir lá e se inscrever. Ok? E toda segunda, quarta e sexta venha estar conosco na nossa live que é muito importante a sua participação aqui ao vivo. Tá bom? Saudações rubro-negras, a raça, amor e paixão. Logo, logo estaremos em breve aqui trazendo novidades sobre o estádio do Mengão e tudo sobre o clube mais amado e mais querido do mundo. Raça, amor e paixão.